Final de semana complicado para a operação Aglomera Não. Fiscalização, Vigilância Sanitária, Departamento de Tributos, Agentes de Trânsito, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar participaram da operação. Vários locais com irregularidades. Algumas pessoas parecem não se conscientizar do perigo que o Covid-19 representa. Pessoas de idades diferentes, a maioria jovens, se aglomerando em bares e outros locais. A operação parou uma festa em uma chácara com pelo menos 50 pessoas, a maioria sem máscara. Em vários locais, pessoas aglomeradas. Parque Ecológico foi um dos pontos de aglomeração. Motoqueiros voltaram a se reunir no Distrito Industrial, provocando aglomeração. A operação Aglomera Não vai continuar diariamente. É sempre bom lembrar, a falta do uso da máscara pode provocar multa de mais de R$ 530. Estabelecimentos comerciais que não obedecem as regras do Plano São Paulo podem ser multados ou até mesmo ter o alvará de funcionamento suspenso e até cancelado. Estabelecimentosハハ Obrigado.